A gente tem que ir para o Umbro Passar correndo, a gente já pegou tudo aqui, cara Matar só essas cachorras que eles seguem Cachorrinha é chato, cara Ah, agora a gente pode subir essa escada aqui, ó Tem esse cara aqui chato também A gente sobe aqui, cara Fazer todo aquele trajeto que a gente fez anteriormente, né Deixa ele atacar, se você tiver com um escudo bom, né? Pronto Nossa, a parelhinha está aqui, ó Em cima do telhado Vou pegar o seu Jaguar Tem certas coisas que é bom ficar falando muito, cara A gente vai dar aquela bombada agora Isso Vamos lá matar todos esses anjos da morte aqui Pegamos a aça recústrica E aí quando ele enfim quer espaço, troca a mira, cara Vocês pediram, né? Alguém morreu esse jogo Tá aí agora A gente vai pra onde? Matar de volta isso aqui Matar de volta isso aqui Eu não sei quando tem que ir Então a gente sai correndo, rapaz Pô, tem um item aqui, cara É aquele daqui que eu vim, né É aquele daqui que eu vim, né?